A União Europeia, a Ucrânia, as Nações Unidas e a própria Rússia anunciaram que vão investigar o que de fato aconteceu na cidade de Ibusha, no norte da Ucrânia. A destruição total da cidade de Ibusha, no norte da Ucrânia, e a descoberta de valas comuns e corpos espalhados pelas ruas, tem provocado uma série de pedidos da comunidade internacional para que a Rússia seja julgada por crimes de guerra. O ministro da Defesa ucraniano, Alexei Reznikov, disse que há provas suficientes para que a Rússia seja levada ao Tribunal Internacional de Haia. O porta-voz da presidência russo, Dmitry Peskov, negou que o seu exército tenha cometido atrocidades e questionou a veracidade e a cronologia dos vídeos apresentados. O secretário das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, também negou a culpa dos russos diante do secretário-geral para assuntos humanitários da ONU, Martin Griffiths. Essa moradora de Ibusha afirma ter presenciado dois assassinatos. Segundo ela, soldados russos atiraram num homem que já estava com as mãos para cima. E depois, mataram uma mulher que estava simplesmente entrando na casa dela. A devastação dos lugares que estavam sob domínio dos russos tem vindo à tona agora, com mais detalhes com a retirada parcial das tropas. A invasão chegou à Odessa, no sul. Já houve explosões nos arredores da cidade. Obrigado.